E ela fodeu, mais uma que vai estourar no canal da Sons da 027 A sorte que ela é, a sorte que ela é, a sorte que ela é gostosa Tô devalendo, dá um busco, ela vem roça, no galho, dá um busco, ela vem roça A sorte que ela é, a sorte que ela é, a sorte que ela é gostosa Ela não pode ver o bandido que ela voça, não pode ver o estriado que ela voça A sorte que ela é, a sorte que ela é, a sorte que ela é gostosa Vorébola, gostoso, vorébola, gostoso, minha noquita, e pensa Vorébola, gostoso, vorébola, gostoso, minha noquita, e pensa Vai te botar, te botar, vai 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 te botar Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer No chapadão No chapadão Vem mulher pro chapadão Ela não pode ver bandido que ela roça Não pode ver os cria que ela roça A sorte que ela é, a sorte que ela é, a sorte que ela é gostosa Se eu tô no baile do dom busco ela me roça De rolê em juiz de fora ela me roça A sorte que ela é, a sorte que ela é, a sorte que ela é gostosa Se eu tô no baile do dom busco ela me roça No baile do dom busco ela me roça A sorte que ela é, a sorte que ela é A sorte que ela é gostosa Ela não pode ver o bandido que ela voça Não pode ver o estriado que ela voça A sorte que ela é gostosa A sorte que ela é gostosa Vou rebolar, gostoso Vou rebolar, gostoso Vou rebolar, gostoso Minha nogida de peça Vou rebolar, gostoso Vou rebolar, gostoso Vou rebolar, gostoso Minha nogida de peça De botar, de botar, de botar Vai te botar, de botar, de botar Vai te botar, de botar, de botar Vai te botar, de botar Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer Seu canto igual terremoto faz a taxa tá tremer O que você é?